Aqui é o seguinte, gurizada, nós estamos aqui com o manômetro de teste do sistema de arrefecimento, estamos trabalhando ali em 1 bar de pressão, isso já tem uns 10 minutos aproximadamente, e nada de vazamentos. O detalhe aí já da nova bomba d'água instalada no lugar, ainda não colocamos a correia de comando no lugar, a correia dentada, a título de teste mesmo. Novamente essa mangueirinha aqui depois precisa ser removida, afastada aqui para o lado, para poder chegar com a correia, com as capas direitinho no lugar, tudo tranquilo. E como vocês podem reparar, está tudo mais limpo agora no local, parte aqui da polia do comando, mais lá para baixo, vocês podem reparar lá que está tudo mais limpo ali. O que acontece? Como esses motores Renault, assim como os outros motores, geralmente tem bastante vazamento na junta da tampa de válvulas, ele acaba escorrendo esse óleo lá para baixo e vai se acumulando, tudo lá vira uma graxa mesmo. Então a gente usa, nesse caso aqui, eu uso um produto da Gimo, desengraxante, geralmente aí vai uma lata por carro, dependendo da situação, e para finalizar eu uso um pulverizador manual aqui mesmo, com detergente mais leve, vamos dizer assim, para poder só tirar daí o desengraxante em si mesmo, para manter o local mais limpo, para poder receber então a nova correia mais tranquilo, livre de sujeira, de qualquer coisa que possa vir a contaminar. Que nem aqui vocês podem reparar, a polia do virabrequim ainda não está limpa, ainda não foi feita a limpeza nela, então daqui a pouquinho eu faço a limpeza nela, limpeza em algumas capas, também acaba sujando bastante. Então a gente limpa essas pecinhas, tudo direitinho para ficar tudo mais tranquilo de se trabalhar. E aí, proceder com a instalação da nova correia. Como não temos vazamento algum, vocês podem ver, nós já temos aí, desde que eu comecei essa etapa da filmagem, já tem quase 3 minutos, então nós já vamos a 13 minutos no teste, e nós não temos vazamento nenhum, nós vamos aliviar a pressão aqui, com um botãozinho aqui do lado, nós vamos aliviar a pressão, para poder desmontar então aquela mangueira ali que a gente teve que montar no local novamente, remover ela para o lado, vazar um pouquinho dessa água aí, para daí sim dar sequência na montagem da correia. Certo, gurizada? Na sequência aí a gente volta. Então, gurizada, aqui eu já pré-instalei a correia no lugar, vamos dizer assim, falta só colocar ela um pouquinho mais para dentro ainda, e tensionar, e apertar o tensionador ali, e beleza. Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui agora são os detalhes, das marcações que eu passei para vocês. As setas de indicação no sentido de rotação, nós estamos aqui, para quem não se situou muito bem, nós estamos nessa posição aqui, então olhando de frente para o motor, o sentido de rotação é para o lado direito. A marcação branca, aqui, indicando aquele dentinho da seta que eu falei para vocês, eu vou tentar fazer aquela mesma manobra que eu fiz antes com a câmera, para ver se a gente consegue pegar lá. Ali. Ali está a seta na polia, e o Vzinho lá, vamos ver se eu consigo melhorar um pouquinho, na parte plástica. Como é que está a iluminação aí? Vamos ver por aqui, de repente. Aí, ó. Nós estamos um pouquinho de lado aqui, porque a câmera não cabe, é muito grande, mas... Está na feição aí, ó. E aí, depois eu vou comentar um outro detalhezinho. Vamos para a parte de baixo? Aqui na parte de baixo, é a mesma coisa. Ó, vejam a pontinha bem ali onde escorreu a água, ó. É aquele pitinho para baixo que eu falei para vocês, onde tem até o risquinho com a própria chave de fenda, né? E vamos ver se eu consigo pegar ali embaixo. Ó, estão vendo o risquinho branco ali na correia, ó? Exatamente com o centro ali, onde eu falei que era a posição para vocês. Beleza? Então, tranquilo, não tem erro. Vou mostrar mais um detalhe aqui, ó. Quando vocês forem tensionar essa correia, eu estou prendendo a câmera na mão aqui, só um pouquinho. Vocês vão ver que ela fica bastante presa no lugar, ó. Quase não tem folga. Isso que não está nem tensionado ainda. Isso é normal dessas correias, porque como essa bomba d'água trabalha por sistema de fricção, a correia depende de pegar com pressão nela para fazê-la girar. Então, tranquilo. E o detalhe agora, que eu queria falar para vocês, é o seguinte. Vocês viram que essa correia é toda demarcada, né? Sentido de rotação e posição da correia. Então, com esse tipo de correia, é impossível você deixar o motor fora de ponto. E não tem como. A marcação não bate, não fecha. Não tem como tentar inventar que não vai dar. Por isso que correia, para mim, ou é Contitec ou é Gates. A Daico fabrica correias muito boas, mas não tem a marcação de referência nela. Ó, tem a seta aqui, a gente consegue ver, no sentido de rotação. Mas a referência na correia, daquele dentinho, aquela tarjinha branca, não tem. E o que acontece? O mecânico que trocou da última vez, que instalou uma correia Daico neste motor, deixou ele fora de ponto, como eu mostrei para vocês no começo do vídeo. Sendo que com uma Contitec ou uma Gates, isso não acontece. Não tem como deixar fora de ponto. Beleza? Esse é o detalhe que eu queria passar para vocês. Por isso que eu, particularmente, não trabalho com correias Daico. Não gosto de trabalhar com correias Daico, por causa desse detalhezinho aí. Não sei se em outros motores eles têm, pois como eu acabei de falar, eu não trabalho com correias Daico, ou não tenho mais essa informação a respeito deles. Mas Gates e Contitec, Goodyear também, se eu não me engano, vem com esse tipo de marcação. Que é a marcação chamada anti-burro aí, né? Não tem como errar. Beleza? Isso aí é tecnologia a favor do mecânico, né? Tranquilo, gurizada. Vou posicionar a correia um pouquinho mais para dentro, tensioná-la, dar aí umas duas voltas no virabrequim, para distribuir a tensão, ver se está tudo certinho, tudo ok. E aí é só proceder com a montagem das capas, voltar com a mangueirinha para o lugar ali, para o bocalzinho, para parar de pingar água. Fazer mais uma vez o teste de pressão, como a mangueira saiu, né? Fazer mais uma vez o teste de pressão ali, para ver se não tem invasão nenhuma no sistema. E é isso aí. Daqui a pouquinho o nosso Crio aí já vai estar bombando. E detalhe, depois da troca da correia, entra o scanner, reset de parâmetros, e vê se realmente ficou tudo show de bola. Então, gurizada, a correia já montada, devidamente em seu lugar, tensionada, bem certinho. E um detalhezinho que eu quero mostrar para vocês aqui, antes de eu seguir montando as capas da correia, é o seguinte. Eu falei que eu ia dar duas voltas no virabrequim e tal, para distribuir a tensão. Beleza. Isso é de praxe. E o que aconteceu? Ao dar essas duas voltas e reposicionar ela no ponto, vocês podem ver ali pelo Vzinho, que está no ponto. Beleza? Mas a marquinha branca de cima da correia não está mais ali. Então, de repente, para quem não tem ainda muito conhecimento técnico, alguma coisa assim, antes de pensar que fez algo errado, por exemplo, esse pontinho não é que ele sempre vai acompanhar a marca de referência da polia. Conforme você vai dando voltas, como a polia de cima é maior que a polia de baixo, a relação não fecha. Então, esse pontinho vai saindo de lugar, tanto em cima quanto embaixo. Você vai dando voltas, dando voltas, o motor vai girando, até uma hora que vai chegar que eles vão se coincidir novamente, na próxima volta já vão sair de ponto, e por aí vai. Não é que essa marquinha sempre vai acompanhar o ponto de sincronismo. Não precisa se preocupar quanto a isso, porque é correto. Essa marca é uma referência para a hora da montagem da correia, da instalação da correia. Beleza? Então, eu vou seguir montando aqui, e a hora que funcionar, que for conectar ele ao scanner, eu sigo mostrando. Então, gurizada, nosso clio vai estar montado, suporte, coxinha do motor já no lugar, mangueira, teste de pressão foi refeito, no caso, para ver se não tem nenhum possível vazamento, aquela mangueirinha que foi mexida de novo, está ok, 100%. Primeira vantagem de você trabalhar com luva, mão limpinha, show de bola. correia do alternador já reinstalada no lugar, então, correia velha, é isso aí. Aqui o detalhe, então, do scanner já conectado ao carro, ele funciona pelo sistema OBD2 ISO, vai lá abaixo do cinzeiro, ali, o conector dele, chave já está ligada. Então, qual o procedimento agora? Já que tudo foi montado a correr, o motor realmente está no ponto, como vocês viram, nós devemos, para quem não sabe, só para passar uma informação ligeirinha aqui, a injeção eletrônica desse carro, é uma Siemens Sirius 32, e o motor dele é um D7D, então, não tem erro. Nós vamos, consultar a memória de avarias, para ver se tem alguma coisa errada com o carro, alguma avaria gravada, alguma coisa assim, ó, na ausência de avarias, beleza, se tivesse, a gente iria, ver de qual se tratava, e, matava a charada aí. Vamos então, resetar parâmetros auto-adaptativos, e assim, a nossa injeção vai funcionar perfeitamente, então, com o ponto correto do motor. Parâmetro resetado. Vamos abrir o modo contínuo, e vamos lá, bater chave, no nosso Clio. Vamos aqui, eu vou entrar aqui agora, fazer uma manobra ninja, e vamos lá, Beleza, nosso motor entrou em funcionamento, bem tranquilo, está aqui ele, sereninho, sem nenhuma vibração, nada, perfeito, perfeito. Vou pegar a luzinha aqui, ó, um detalhezinho aqui para vocês, a correia do alternador, quando aquela chavetinha da polia, lá de baixo do virabrequim, está torta, amassada, ou que o pessoal monta errado, a manterninha caiu aqui, o que acontece? Quando você bate chave, aquela polia fica extremamente bamba, assim, faz uma barulheira, parece que está tudo desbalanceado, e nesse caso, aqui está funcionando, perfeitinho. Vamos dar uma olhada aqui, nos parâmetros, ver como é que está, está tudo ok? Aí, temos uma tela aqui, quase perfeita, rotação do motor, temperatura da água, que está subindo, temperatura do ar, atuador de marcha lenta, está um pouco alterado, mínimo seria 28, e máximo 68, ele está com 71, mas pode ser que, esse atuador de marcha lenta, que conforme aumente a temperatura do motor, ele, acabe baixando um pouco a rotação, a tensão da bateria está perfeita, o carregador está carregando legal, nosso tempo de injeção lá em cima, 3.9, 3.7, tudo numa boa também, posição da borboleta, 29, tolerância máxima de 47, em marcha lenta, esse carro provavelmente necessita uma limpeza de TBI, está com o TBI dele um pouquinho alterado, limpando o TBI, melhora até o atuador de marcha lenta dele aqui, que provavelmente está sujo também, mas tranquilo, pressão do coletor, 3.99, 3.95, beleza, pressão atmosférica, 1.046, é isso aí, gurizada, está tudo legal, nossa sonda, deixa eu trocar a câmera de mão aqui de novo, nossa sonda aqui, já trabalhando legal, em malha fechada, isso quer dizer que ela já tinha, atingiu ali seus 300 graus Celsius, nada de avarias, tudo beleza, vamos dar uma olhada aqui no gráfico da sonda, aí ó, a sonda funcionando numa boa, tranquilo, para quem não entende isso aqui, parece um batimento cardíaco, esse número aqui ó, é milivolts, a sonda trabalha de 0 milivolts, até 1 volt, então o que acontece, de 500 milivolts, para baixo, mistura pobre, e 500 milivolts, para cima, mistura rica, por isso que vocês conseguem ver aqui, a escala, e ela está sempre trabalhando, uma mistura ideal, uma mistura ideal, seria 500, 550, em uma linha reta, mas impossível, a central jamais consegue deixar uma mistura ideal, constante, então ela fica nessa oscilação, fica sempre oscilando, para cima, para baixo, para cima, para baixo, e ela consegue adequar a mistura, conforme o necessário, se está muito rica, ela manda, os bicos, injetarem menos, vamos dizer assim, abrir menos, se está muito pobre, o bico fica por mais tempo aberto, pelo tempo de injeção, bem legal, bem simples, bem interessante o funcionamento, nosso atuador de marcha lenta, começando a dar uma melhorada, temperatura começando a subir, é isso aí gurizada, nosso Clio, ficou show de bola, livre de vazamentos, apesar de ter fervido, acredito aí que não vai trazer problema nenhum ao proprietário, Lucas, o dono desse carro, cara gente fina aí, já consertei o carro do irmão dele, do amigo do irmão dele, o pessoal aí acompanha o canal de vídeos da Diego Velocímetros, e está começando a se apresentar aqui na oficina, e agora é esperar, o motor atingir uma temperatura ideal de funcionamento, acionar o eletroventilador, ver como é que vai ficar o nível da água, e na sequência aí, tenho certeza que ele vai deixar, tudo zero, fazendo a limpeza do sistema de arrefecimento, substituindo aquela correia do alternador ali, que está bastante velha já, ele vai deixar o Clio aí, show de bola, é isso aí então gurizada, é só questão de montar o detalhe do paralama aqui, da proteção do paralama, colocar a roda no lugar, e o Clio vai estar apto aí, para rodar bons quilômetros novamente, então como eu disse antes, provavelmente esse vídeo aqui, vai ser editado em duas partes, para não ficar muito longo aí, para o pessoal assistir, com certeza nossa oficina mecânica aí, do dia 5 de abril, desculpe 5 de agosto, será parte 1 e parte 2, beleza? Vamos lá então, para a nossa deixa aí, se gostou curte aí, compartilha, se inscreve no nosso canal, valeu gurizada, grande abraço!